E vou salvar em cima desse. Não, não é load game não, cara. É save. É esse aqui. Vamos embora, é esse aqui. Daí é tranquilo. Eu sou o Dr. Nefarious Troque. Eu sou o mestre do tempo e o criador da máquina do tempo que você viu antes de você. Ouka Ouka e o Dr. Cortex me enviaram para acabar com essa pequena escravação. Então você não estaria deixando minha área com as cristais. Eu te juro. Eu sou o Dr. Cortex. 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 Dr. Cortex. Eu sou o 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 Dr. Cortex. Apertei antes, cara. Eu sou o Dr. Cortex. thinking Pertei antes, pertei antes. Caraca! Caraca, irmão! Na moral, cara! Que chato, cara! Às vezes eu esqueço que tem que apertar duas vezes pra pular, cara! Eu tenho a opção de pular duas vezes e eu não pulo, cara! Competência minha, na verdade! Esse jogo irrita muito... Cara, tu não viu o primeiro jogo, cara! Na minha opinião, tá? Eu não joguei o quatro ainda, mas o primeiro Crash é o mais difícil de todos, irmão! De todos! Beleza, irmão! Beleza, irmão! Beleza, 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 beleza! Beleza. Beleza. Tranquilo. 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 Cheguei... Agora. Em casa. Estava no médico. Caraca. O que foi isso? Cara. Posso ser sincero? Nem eu sei, irmão. Nem eu sei. Eu digo mais. Só digo isso. Vamos lá de novo, vai. Vamos lá. Vamos lá. Peguei. Fiquei mal da garganta. Na moral, cara. É que caindo a gente aprende, sabe? Caindo a gente consegue se reerguer nas coisas. Isso se aplica no jogo. De tanto de a gente ficar caindo no Crash, a gente aprende a se reerguer uma hora. Então, é isso. Filosofor? Era isso que eu queria trazer pra vocês. Era isso que eu queria trazer pra vocês, sabe? Porque... É isso. É isso. É isso. Deixa eu agradecer as pessoas que estão assistindo nesse exato momento. Passou a visão, entendeu? A Jana está assistindo... A Jana está assistindo... FPS está assistindo... Letícia, o Bruno, a Flari... Isso. Flaris está assistindo. Luca, Nogueira, Ju e Alana estão assistindo a live. Muito obrigado a todos. Então, é isso. Não esquece de deixar o like aí na live, hein? Não esquece de deixar o like aí na live, hein? Cara, do nada o meu jogo aumentou o FPS, do nada. Caraca, irmão. Tipo, o Dard, hein? Eu estou fazendo speedrun? Não entendi. Caraca, irmão. Caraca, irmão. Em que momento tu me pegou que eu não vi? Na moral. Entrei na caixa. Bugou. Gente, o jogo bugou. Gente. Não é possível, cara, que eu buguei o jogo, irmão. Cara, eu buguei o jogo, cara. Na moral, velho. Não, não é possível, cara. Olha ali, cara. O cara está dentro da terra, cara. Não vai até onde eu vou com a... Caraca, irmão. Me pega aí, tubarão. Tubarão. Te amo. Caraca, irmão. Cara, eu estou muito... Nossa, cara. Eu estou muito bugado, irmão. Eu vou ter que sair da fase, irmão. Eu não acredito que eu buguei o jogo, irmão. Ah, me pegou. Graças a Deus, cara. Não fiquem perto do ventilador. O ventilador pode te matar, né? Até que passa a visão, né? Caraca, irmão. Eu buguei o jogo, cara. O jogo está maluco. Não, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Hoje o jogo não... Hoje o jogo está assim, né? O jogo está maluco hoje, né? Tá, agora foi, agora foi, agora foi. Caraca, cara. Cara, eu buguei o cara no negócio, velho. Na moral, cara. Qual é a chance disso acontecer? Conta pra mim. Qual é a chance de eu bugar o Crash dentro da pedra ali, né? Eu diria que a chance seriam quase nula, não é? Nossa, quase ali no meio do bicho, cara. Não, não. Não é pra poder isso. Será que eu volto lá, meu? Tem coisa lá, né? Será que eu volto, meu? Vamos voltar lá pra ver o que tem lá. Vamos voltar aqui, que tem coisa aqui, velho. Caraca, tem um checkpoint aqui, irmão. Caraca, irmão. Meu chapéu de óculos, eu nunca vim por aqui. Nossa, né? Qual é a chance disso acontecer, cara? Caraca, irmão. Esse jogo aqui tá muito especioso, hein, cara? Não tô gostando. Na moral, cara. Não, não é possível. Não, 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 não. Calma, calma. Calma que o jogo aqui tá especioso, cara. Caraca, irmão. Aqui tá muito difícil, cara. É difícil, cara. Na moral. Calma, calma, calma. Cara, tá muito difícil essa parte, irmão. Na real, me arrependi muito de ter vindo por aqui. O jogo já... Nossa, velho. O jogo já... Cara, preciso do Uga Uga. Preciso do Uga Uga urgente aqui. Preciso do Uga Uga do jeito assim, ó. Mais impressionante. Será que eu consigo ir reto? Ele perdendo a paciência, então, eu... Cara, na moral, velho. Esse jogo aqui tá muito difícil, irmão. Vou contar pra tu. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Cadê o Uga Uga, irmão? Cadê o Uga Uga nesse jogo, cara? O Uga Uga tá tirando férias, irmão. Tá louco, cara. Na moral, cara. Vocês tão rindo, né? Vocês só tão rindo, né? Tá engraçado, me ver essa perdendo ali. Sem dizer que não tem Uga Uga. Mas tem que ter Uga Uga nesse jogo, irmão. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo Uga Uga. Tem Uga Uga assim, ó. Só morrer 38 vezes que tem Uga Uga, irmão. Na moral. Tem Uga Uga sim, irmão. Respeita a minha história. A moral, cara. Pegou nas caixas tudo? Destruiu tudo? Tá. Agora, gente? Agora, gente. Fomos bem demais. Pegamos tudo. Na moral, cara. Depois de morrer umas 508 vezes, cara. Conseguindo pegar tudo, cara. Foi bem difícil essa fase, hein? Arrependi amargamente de ter continuado. Podia ter ido embora, né? Ó, peguei as três diamantes dessa fase, cara. Quais são as chances de ter acontecido isso? O Crash já tava lento, já. Tanto diamante no bolso que ele tinha, irmão. Na moral. Tá, o que que tem aqui? Aqui é a corrida, né? Aqui é a corrida. Vambora. Na moral, cara. O jogo ficou tão complexo. Eu não tô afim de ouvir você falar agora, irmão. Depois a gente vai se enfrentar e aí você fala o que tem que falar lá, tá? Agora eu não quero nem te ouvir, tá? Obrigada. Na moral. Momento de concentração. Agora a gente tá correndo, gente. Cara, o gráfico tá tão bonitinho, cara. Fico só admirando o jogo. Daqui a hora é que eu tô brigando na rampa, né? Daqui a hora é que eu tô brigando na rampa. Daqui a hora é que eu tô brigando na rampa. Concentração total. E aí, Jorel? Beleza, animal? Hoje o homem tá concentrado. Cara, aqui o jogo tá muito complexo, né? O jogo tá tão complexo que, olha... Tive que ficar concentrado aqui. Você parece o caninho do The Boys. O francês? O francês, irmão? Você acha que eu sou parecido? Ah, obrigado por seguir a gente, irmão. Tão muito junto. Você acha que eu sou parecido com o francês? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Eu acho que é ele. Cara, são seus olhos, tá? Eu não sou parecido com o cara, não, velho. Mas a galera acha que... A galera acha que eu pareço, né? Já é a primeira pessoa que diz isso. Eu não me acho parecido com esse cara, não. Parece? Você me acha parecido com o francês, gente? O jogo é bom? Tá na Game Pass? Não, irmão. Queria eu ter Game Pass. Será que você parece com ele? Ou ele que parece com você? Aí tu tem um ponto, irmão. Muito pontoso, na verdade. Tem um ponto assim, ó. Incrível, eu diria. Aí você veio, né? Quem é mais velho? Ah, ele é o mais velho, né? Eu sou novo, né? Eu tenho 18 anos, né? Eu sou mais novo, né? Ele deve ter seus 38 já. E hoje eu estou com meus receios, meus 18 anos, né? Então... Quem é mais velho é ele, né? Toda vida. Eu me ter ficado perdido em alguma fase do Crash no DPS 2. Será, irmão? Você ficou perdido, irmão? Não. O que é isso? Eu não sei pronunciar direito Minha dicção já é péssima Tem os nomes mais Exóticos Obrigado por seguir a gente Tamo junto Quero 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 N Souls Eu acho É assim que se fala? Me corrija, tá? Não sei Me corrija, me corrija Exato? Aí, ó Viu? Minha dicção não é tão ruim assim Viu? Não sei por que fala Que minha dicção é ruim, cara Vamos ver se vai explodir todas as caixinhas Explodiu A musiquinha bugou Ó a musiquinha Ah, a musiquinha parou de bugar A musiquinha bugou A musiquinha bugou Vocês ouviram, né? A musiquinha bugou Remix? Certeza Ah, o Crash tá com frio, gente Ele tá tomando banho de chuva É que tu tá sem camisa, né, irmão? Se tu botar uma droga de um casaco Tu não fica mais com frio, né? Acompanhamos, né? A moral Carlos Eduardo Vieira Tá seguindo a gente Seja bem-vindo, canal Minvença Tamo junto Se o Crash botar um casaco Tudo certo Se ele não botar um casaco Não tá nada certo, né? Botou errado Minha lógica não tá errada, né? Minha lógica tá certa O cara tá sem casaco No frio Pegando chuva Óbvio que vai dar ruim, né? Amanda curtiu a live Tamo junto Pegamos aqui, ó 100% 100% das caixinhas Eu diria, né? E aí, Amanda, beleza? Deixa eu servir mais café Beleza, beleza Beleza Estou feliz Por que você está feliz? Conta pra mim Não sei qual é a fase Tem que ir agora, gente É aqui, ó Aqui, ó O Dino O Dino Knight O Dino Knight Galera Só pra... Deixa ele terminar de falar E daí eu... Fala um cortar Fala dele Ah O que que eu ia contar? Quem estiver assistindo pelo celular, gente Tem um quadradinho na tela Pequenininho Lado direito da tela Bem no meio da tela, sabe? Lado direito Tem um quadradinho Se você clicar Ele fica no modo paisagem Daí você consegue assistir a live por completo Então Quem tiver com dificuldade De enxergar no modo retrato Aperta esse botãozinho Que tem na tela aí de vocês E ele vai ficar no modo paisagem, tá? Deixei no modo de compatibilidade Pra vocês poderem assistir melhor Então É isso que eu tinha pra dizer Minha mãe vai fazer cirurgia Na segunda-feira Vai ficar melhor agora, é isso? Ah, coisa boa A musiquinha bugou de novo Cara, o jogo tá meio bugado, né? Eu espero que não bugue no momento Que eu mais precisar, né? Remix de novo Cara, eu nem vi o bicho me pegando Que eu tava olhando pro remix Ah Tadinho o bicho, cara Na moral, velho Qual a chance de eu perder aquele bichinho, cara? Aí Ganhei ele de novo Vambora Calma Calma Não precisa, né? Não tem necessidade, né? Aí Fechou Obrigado, dinossaurinho Bora Ah, tem um bônus Vamos botar Acho que essa aqui é a última vez de enfrentar o vilão, né? Pelo menos eu acho, né? Vambora Galera, quem tiver na live ainda não deu aquela curtida maravilhosa Quem puder fazer isso por nós aí Agradeço muito E daí os likes de vocês Eu vou entregar pra mais pessoas que estiverem no feed aí Né? Que vocês chegaram do mesmo jeito, né? Que vocês chegaram agora aí, né? Chegaram aqui no canal Ó, o cara tá fazendo ali uma live de jogando crash Eu vou assistir Então Quanto mais likes vocês fizerem aí pra nós Mais ele vai entregar, entendeu? Começou a live aqui, olha Das quatro As quatro a gente começou Então Peço aí que vocês dêem o like aí Quanto mais likes tiver Melhor Destrói pra nós aí, meu Destrói aí pra nós Agora eu não posso errar, né? Eu tenho que pegar o cristalzinho, né? Ué Não estourou nada Não quebrou nada Zero O 1 e o 2 Ainda não Mas Está em fase de processo Pra não ficar enjoando do mesmo jogo Obviamente é o Crash é o mesmo personagem Mas pra não ficar enjoando do mesmo Da mesma fase Do mesmo joguinho Né? Ah, vamos pro 3, né? Eu joguei o 1 semana passada Ou foi na terça Acho que foi na terça Não lembro agora Mas foi na terça-feira que a gente jogou. Não, foi no sábado, eu acho. Foi no sábado, a gente jogou no sábado ele. Foi no sábado, foi no sábado. A gente jogou ele no sábado. Lembra aí, lembra aí, lembra aí. Irmão, eu não quero falar contigo não, tá? A gente conversa agora quando entrar no jogo, ok. Beleza, irmão. Beleza. Crash foi sábado e Junior Crisis. Aí, viu, gente? E aí, viu, gente? E aí, viu? E aí, viu, gente? E aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.